Boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta sétima sessão do nosso colóquio. Tenho-vos a apresentar, portanto, a professora Eugenia Catarina já foi devidamente apresentada e homenageada. Só tenho a repetir estas palavras. O Alexandre Gonçalves é licenciado em História, em Arqueologia e Mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras de Lisboa, portanto está em casa. Começou por trabalhar em Arqueologia Comercial, ingressando depois na Câmara Municipal de Sintra, no Museu de Arqueológicos de São Miguel de Aldrinhas e nesse âmbito dirigiu vários trabalhos arqueológicos decorrentes de intervenções de salvo do ar, bem como valorização de sítios arqueológicos. Dentro desse âmbito, dirige os escavações no Alto da Vigia, incluindo o desenvolvimento de um projeto de investigação plurianual e é investigador do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, que aliás é nosso parceiro na organização deste colóquio. E depois teremos uma comunicação ainda do professor Luís Felipe Oliveira, que é professor alcebiar da Universidade de Malgarve, investigador integrado do Instituto de Estudos Medievais da FCSH, da Universidade de Nova Lisboa, atualmente diretor da Revista Medievalista, uma das mais importantes revistas do panorama medievalista português. É uma revista do IEM, obviamente, do cujo Conselho de Redação faz parte desde 2017. É ainda membro do Conselho Científico das Revistas Estratégica, da Associação Ibérica de História Militar, Estúdios Medievales e Hispânicos, da Universidade Autónoma de Madrid e da Revista Alcanate, Revista de Estúdios Alfonsis, da Universidade de Sevilha. Tem vários trabalhos publicados sobre as ordens militares, a Conquista e a Cruzada. É autor de A Coroa, os Mestres e os Comendadores, as Ordens Militares da Visita de Santiago e de vários outros livros. Não vou dar a lista completa, mas já todos conhecemos o trabalho do professor Luís Filipe Oliveira. Vamos então dar início a esta sessão e passo-lhe de dar-lhe a palavra aos oradores. Antes de mais, boa tarde. Agradecer o convite à organização por poder estar aqui a falar sobre o alto da vigia e dizer também que é um prazer estar a falar nesta casa. Vamos falar-vos hoje do alto da vigia, o sítio que interpretamos em época eslâmica como de ribate. O sítio localiza-se na fachada atlântica da Península Ibérica, temos aqui um mapa com a localização do sítio e de outros sítios na Península Ibérica já identificados com funções análogas. Em particular, o alto da vigia está localizado na Península de Lisboa, a norte de Lisboa. Estão aqui localizados, para além do sítio arqueológico propriamente dito, locais importantes para compreender o povoamento da região, nomeadamente Colares, o Castelo dos Mouros e Sintra. Estes sítios, a construção do Castelo dos Mouros é plantada na Crista da Serra, Colares e Sintra, ao longo do rio de Colares, que como devemos adiante, tem um papel fundamental na compreensão do sítio. E, finalmente, um pouco a sua ainda, o Cabo da Roca, um sítio também importante para o domínio, para o controle da costa e da defesa do território, associado ao sugestivo topónimo de Azoia. O local islâmico implanta-se no sítio do antigo e sucede ao antigo santuário imperial romano. Trata-se, portanto, de uma posição estratégica num promontório sobrancelha à margem do rio de Colares, atualmente reduzida à condição da Ribeira, mas que na antiguidade e com grande probabilidade, pelo menos até a época medieval, formaria um braço de mar que permitiria a navegação de algumas embarcações e sabemos que, por outro tipo de fontes, que até pelo menos à primeira metade do século XIX houve necessidade de manter ali vigias porque o perigo de desembarque se manteve, enfim, até muito recentemente. É justamente esta posição e esta implantação estratégica que estão na natureza de um conjunto diversificado de ocupações não contínuas, mas ao longo de dois mil anos que se sobrepõem cronológica e muitas vezes fisicamente, gerando depois dificuldades na estratigrafia e na compreensão do sítio, incluindo o desmonte e realização sucessiva de materiais. Vemos aqui exemplos dos testemunhos do santuário imperial romano, neste caso sempre aproveitados em construções de época islâmica, neste caso numa parede que compartimento à mesquita que falaremos adiante, que é o centro desta comunicação, aqui em cima uma área virada ao contrário, dedicada ao sol e o oceano, num mirado de área desta mesquita. E, portanto, temos então, in situ, de época romana, uma edícula tarde ou romana, datável, o seu abandono do início do século V, empreendendo na sua construção um conjunto de materiais do santuário imperial e, portanto, materiais mais antigos. Para além destes vestígios in situ, temos sobretudo um conjunto de elementos lapidais, inscrições e elementos arquitetónicos reaproveitados, como disse, nas paredes da mesquita. Mesquita, que faz parte deste complexo de vestígios islâmicos, acrescentados neste retângulo verde, e a que se sobrepõem depois a construção de uma vexia quinentista, provavelmente construída em agosto de 1505, de acordo com as fontes históricas. E lá está. Temos o desmonte de edifícios islâmicos e, por sua vez, a própria mesquita acabou por ser praticamente desmontada para reaproveitamento uma vez mais dos materiais na construção da regia. Isto está atestado arqueologicamente, não há aqui tempo para desenvolver. Aqui um pormenor da edícula tarde ou romana, que marca, então, o abandono da ocupação romana do sítio e, para além dos materiais lapidais, das inscrições, dos altares, que nos documentam a utilização do santuário, possivelmente desde o século I, com certeza desde o século II até o século V, há um conjunto de elementos arquitetónicos, escolhemos aqui apenas alguns, aqui por exemplo, a que podemos somar alguns filhares, incluindo blocos almofadados, e um intel, que atestam, então, a existência no local de edifícios de alguma monumentalidade, de alguma dimensão, relacionados com o santuário romano. Centrando-nos, então, na ocupação islâmica do Alta Vichia, que nos traz aqui hoje, sintetizando, temos, então, uma mesquita de planta retangular, com um mirado destacado e que foi algo de múltiplas reformulações sobre as quais nos detiremos adiante. Foi identificado já num segundo edifício com mirado, localizado a sul da mesquita, nós teremos a designar como mesquita 1, que é aquela que foi totalmente escavada. Este edifício foi reconhecido à planta, não está ainda escavado, falta ainda perceber como é que se articularia com a mesquita, provavelmente havia aqui um espaço de exterior, um beco, possivelmente fechado deste lado. Um terceiro compartimento, neste caso, sem mirado, localizado a norte da mesquita, a escavada e anexada à mesma, e, por fim, uma construção associada a níveis de ocupação, que associa, que é a doça, a este edifício, configurando aqui um alinhamento de construções paralelo à linha de costa, aproximadamente, norte-sul. Por fim, uma necrópole de rito islâmico, localizada nesta zona, desenvolvendo-se quer para nascente, quer para sul, e ainda uma área de silos de armazenamentos situados, apanhando aqui parte desta mesquita, mas essencialmente concentrados aqui, junto a este edifício, que veremos adiante, que tem funções, sobretudo, mais domésticas, utilitárias. Antes de mais, me pode já destacar aqui este alinhamento de edifícios e a, aparentemente, a construção de um espaço aberto, de uma praça aberta, para nascente este alinhamento de construções. Há alguns detalhes sobre este edifício localizado a sul. Temos aqui a perspectiva da parede alinhada com a quíbula da mesquita e aqui o mirado, diferente do mirado da outra mesquita, com o interior em semicírculo. Este, pelo menos, por aquilo que é possível perceber, responde apenas a um apoio que fecha o muro, que tem, aliás, a solução, que tem paralelos, quer no ribate de guarda-mar em Alicante, quer também na rifana, no ribate escavado pelos professores Rosa e Mário de Aralagones. O edifício designaremos como um espaço de uso doméstico, utilitário, que adoça à mesquita, conservando ainda a porta, com a soleira, sobre elevada a cerca de 20 centímetros relativamente aos pisos de circulação interior e exterior, certamente destinada a conter a entrada de água e de areia transportada pelo vento para o interior do espaço. Solução que encontra paralelo também nos rebote de Alicante e de Arbifana. Esta solução é particularmente relevante neste sítio porque nos permitiu depois, com outros elementos, definir a entrada na quibla da mesquita, que, como veremos, foi praticamente desmontada. Porque a solução é a mesma. Este espaço tem, então, pelo menos na sua fase final, um conjunto de fogueiras espalhadas pelo piso de circulação. Há apenas um piso, ao contrário do que significa na mesquita. A parede. Esta é a parede que compartilhava com a mesquita. No fundo, é o limite norte da parede. Sobra um bloco deslocado e um bloco ainda in situ dessa parede. Os demais vestígios dessa construção foram desmontados no século XVI. Um silo de armazenamento, um pequeno silo, como se vê. Esta parte verde marca um fragmento de coluna romana. Portanto, o silo foi entulhado intencionalmente e rapidamente para dar continuidade ao espaço. A norte deste edifício, cá está. O muro que falámos há pouco. Portanto, aqui é uma construção que adoça. Portanto, há um acrescentar de edifícios do sul para norte. Área escavada exígua. Isto marca o nosso limite de escavação. Isto mantém em desenvolvimento de um projeto de investigação. Isto é uma área pública com forte pressão antrópica e, portanto, neste momento não está previsto. Não é possível alargar a área de escavação. O que temos é aqui, numa construção, enfim, apesar de tudo com alguma solidez, e daquilo que foi possível escavar, vestígios de ocupação domésticos intensos nesta área. Portanto, lareiras, com algum nível de justapostas, com algum nível de estruturação, que indicam também uma utilização doméstica para o espaço, pelo menos na sua verdadeira fase. Esta fase exterior, como vimos aqui, concentra um conjunto de silos escavados na rocha, sem associação às estruturas. Portanto, estariam numa área aberta, associada, porém, a uma espessa camada de argila, argila local. Argila que é sobreposta a um piso de circulação previamente existente. Essa argila, provavelmente, destinava-se a garantir, depois, a selagem das aberturas dos silos. As bocas dos silos teriam, enfim, percebe-se até aqui pelo desenho, teriam uma abertura inferior àquela que se localiza, depois, no topo dessa argila. Conservam-se, ainda, algumas lajes da abertura, aqui um pormenor de uma peça reaproveitada, também. E há uma particularidade em relação a praticamente todos estes silos, aliás, duas. O seu abandono foi lento, foram esvaziados, e o seu preenchimento parece ter sido, com muitíssimas poucas exceções, natural. O acumular lento de areia para o seu interior, as estruturas que foram escavadas num substrato geológico muito friável e muito permeável, que resultou numa acumulação estratigráfica sucessiva de areia com abatimentos de parede. Por isso, também, o perfil muito sinuoso e irregular destes silos deve-se a isso. Nós, de facto, na escavação encontrávamos níveis de areia, algumas telhas, e depois sucessivos abatimentos da rocha, o que nos causou, intensivamente, problemas na própria escavação, problemas de segurança. Dito isto, não foram recolhidos, ao contrário do que costuma acontecer neste tipo de contextos, e infelizmente para nós, grandes quantidades de cerâmicas, ao contrário do que se punha. Por isso, se ilustrar aqui este feliz achado de uma panela de cerâmica que punha, que ilustra um dos raros exemplares de cerâmicos recolhidos no interior destes silos. Aqui a localização destes silos e o alinhamento dos edifícios, como escrito aqui, o edifício utilitário, que é em primeiro plano, à direita. A necrópole do território islâmico prolonga-se também, como disse há pouco, para a nascente e para a sul, e parece, isto aqui corresponde também ao extremo, para estar concentrada a sul do Mirá e associada a esta segunda mesquita. Com particularidade, vemos, então, valas estreitas, como é natural, como seria expectável. Dos cinco enterramentos escavados, apenas três conservavam vestígios osteológicos, estes dois não conservavam qualquer tipo de vestígios. As valas estreitas, justamente para apoiar o corpo segundo o rito islâmico, porém, à superfície, os enterramentos encontravam-se sinalizados por pedras disponíveis localmente, praticamente em bruto, sem um grande tipo de trabalho, e associados às peças camadas de argila. Como veem aqui por estas imagens, algumas destas pedras estavam praticamente, aliás, algumas estavam mesmo à superfície. Como disse há pouco, isto é um sítio que sofre uma questão trópica muito grande, inclusive veículos motorizados que circularam por cima desta área funerária e de outros vestígios, naturalmente. E não deixa de ser surpreendente que, apesar disso, e deste vestígio estarem cobertos simplesmente por duna de areia, uma pessoa de natureza muito solta, se tenham conservado. Aliás, inicialmente achávamos, por termos caixas em pedra e vases em argila, que estávamos justamente perante estruturas tumulares, de que já não se conservavam as tampas. Só durante o processo de escavação é que compreendemos depois que, de facto, isto são estruturas de sinalização, para as quais recolhemos depois alguns paralelos. Detendo-nos agora na mesquita, que é o centro desta comunicação, e é o único edifício onde a mesquita é totalmente escavada. Originalmente teria, então, uma planta retangular, por 12,5, por cerca de 4,5. Portanto, não é um edifício especialmente grande, não seria certamente a mesquita comum do Rivate, mas estas dimensões de cela, onde a cal, digamos, têm alguns paralelos, uma vez mais, socorremos dos paralelos das dunas de Guardamar e da Ponte da Atalaia, na Arrifana. Portanto, têm paralelos, apesar de eles terem, nos dois sítios, terem células um bocadinho maiores, mas sobretudo mais pequenas, mas estas dimensões empadram-se perfeitamente. O mirado tem orientação igual à mesquita que foi identificada, portanto, cerca de 130 graus, igual àquela que foi apresentada pelos colegas da Câmara de Lisboa ontem, identificada do criptopórtico. Tem algumas variações, relativamente a outros templos, como já foi aqui apresentado neste bloco, as técnicas de construção, enfim, são comuns, base em pedra com o levantamento do topo em taipa, com uma particularidade, há o reaproveitamento de material lapidar romano e a técnica de construção foi, então, condicionada por isso. Vemos aqui, por exemplo, no mirado, blocos verticais, aqui a réplica já dos blocos romanos que tivemos que retirar, para o Museu Rodrigues, por uma questão da sua salvaguarda, blocos com configuração vertical e que acabaram por condicionar depois o aparelho do edifício. Aqui uma imagem do que seria aquilo, praticamente desmontada, portanto, temos aqui a laje muito desgastada no seu topo que assinalava a entrada na mesquita. Junto ao piso encontrava-se ainda aquele capitel romano que apresentámos há pouco, assente a labiar a porta e, no lado esquerdo, já não se conservava o elemento lapidar, mas conservava-se no piso de agila um negativo circular, rebaixado cerca de 5 cm, de onde terá sido distribuído, presumibilmente, uma coluna ou um segundo capitel. Em estratigrafia apanhámos, então, aqui umas valas imensas que coincidem com a vigia quinentista e que foram desmontadas e que foram responsáveis pelo desmonte destas paredes. No interior destas valas, que cortam os níveis de abandono e de ocupação islâmica, encontraram-se literalmente milhares de fragmentos de calcário de liós, alguns ainda podemos associar ao tipo do monumento que fariam parte, incluindo fragmentos com inscrição, fragmentos de ara e muitas superfícies, fragmentos moldurados. A particularidade aqui, que queria destacar aqui, parece ter uma... parece não, tem efetivamente uma sobreposição física a estas pré-existências. Vemos aqui uns retângulos escavados na rocha, que estavam cheios com detritos domésticos islâmicos, portanto, detritos de fogueira, conchas, faunas, algumas telhas, provavelmente resultam no desmonte de vestígios do santuário romano, que foram desmontados, provavelmente os socos para erguer alguns monumentos. Dizemos isto porque, noutras áreas do sítio, foi possível comprovar isto em sítio e, portanto, temos esse paralelo. Não dá para apresentar aqui tudo. Mas, provavelmente, terão saído daqui elementos lapidais, que foram depois empregos na construção da mesquita. Uma primeira reformulação que consideramos nesta mesquita corresponde à introdução de uma grande estrutura escavada na rocha, que certamente não faria parte do edifício original. A sua abertura corta o piso de circulação, o piso que seria de terra abatida. Não há, como verem, sinais de qualquer estratégia para fechar com madeira, com pedra, com o que seja. Desconhecemos qual a funcionalidade desta estrutura e, infelizmente, não temos materiais que nos permitam datar a abertura desta construção, o que já não acontece para o seu encerramento. Ao contrário daquilo que vimos para os silos, para a área de silos, aqui, neste caso concreto, houve, de facto, uma intenção de colmatar de forma rápida e célebre com material de construção, telhas, blocos de pedra, alguns aparelhados, apesar de logicamente, mas com algum tipo de aparelho, e o seu topo é disposta a digila, semelhante à que configura o piso de circulação e volta a repor-se a planta total da mesquita, já sem a circunstância de ter aqui este buraco, que certamente condicionava muito a circulação. O topo da estrutura encontra-se aqui com um bocadinho deformado, são um único tipo dos blocos do derrubo das paredes que sobre ela caíram. Como vemos, os materiais que estavam no fundo desta estrutura são datáveis de uma época relativamente tardia, século XI, XII, como veremos detalhadamente adiante. Para esta questão específica deste colóquio, interessa-nos agora debater o nível de utilização desta primeira fase de utilização da mesquita, quando a mesma, porque a mesquita foi compartimentada numa fase posterior, mas quando ainda tinha esta planta retangular, verificamos um nível de utilização caracterizado pela acumulação de detritos, vemos aqui um pormenor de cerca de 5 centímetros de acumulação de detritos domésticos, não são simplesmente uma camada de incêndio, mistura cerâmica, fauna, acumulações de fogueiras por todo o lado, vemos aqui uma fogueira, aqui outra, e um bocadinho por toda a área da superfície do piso, a realização de fogueiras pouco estruturadas, de forma caótica, e a acumulação deste tipo de materiais. Estes testemunhos que estão aqui são evidências do piso, falaremos na fase seguinte, para ilustrar justamente esta sucessão de ocupações. É também nesta fase que se intenta a construção de um pequeno silo, certamente destinado a levar tampa, porque tem que esta área mais saliente. Este silo não foi concluído, o seu fundo é muito irregular e provavelmente as terras que foram extraídas para a sua abertura, das tais margas muito soltas e friáveis, são novamente utilizadas para a sua colmatação. Temos aqui a vista da mesquita, já depois do desmonte, da regia, aqui em vista que se lhe sobrepunha, e então vemos que sobre aqueles níveis de ocupação que descrevemos atrás, são dispostos materiais de construção, essencialmente nesta área central, portanto temos aqui a entrada de uma mesquita, a parede estava desmontada, apenas com os negativos dos blocos que foram extraídos, e nesta área central, porventura mais sujeita a desgaste, em virtude de se localizar junto à entrada do compartimento, a posição de telhas, alguns blocos, neste caso não aparelhados, blocos de pedra local, associados a algum, enfim, mais uma vez a petritos domésticos, faunas, muitas conchas, e que nos parece que serviram para regularizar a superfície, para construir o tal piso, que vemos aqui em fase de escavação, justo aposto a estes níveis. Este último piso, da última fase de utilização, está associado então à introdução de uma nova reformulação, que tem a ver com a compartimentação da mesquita. É introduzido este muro, que vai adoçar a nascente e a poente às estruturas previamente existentes, identificamos as valas de fundação que cortam os níveis, os pises, o piso de circulação e aqueles níveis de lixeira da primeira fase. Do lado norte da mesquita, é estruturado um piso, uma lareira com telhas, ao contrário daquelas que vimos atrás, que eram basicamente fogueiras, atestadas por terra, roubo-facta e camadas de cinzas. Aqui temos uma lareira posicionada no canto, neste canto, no lado sul, já sem esse externo, é acrescentado um novo compartimento, provavelmente a parede aqui desapareceu, temos dificuldade em localizar a entrada, mas há um pormenor arquitetónico que a disposição e a forma como foi disposta o Malage faz-nos entender que seria provavelmente aqui a entrada. Resta saber agora até que ponto, para já, o que é que significa esta compartimentação e o que é que isso significou em termos de utilização do espaço. Será que isto continua a ser usado como cela, como matéria em grave, o que é que se passa deste lado? Deste lado, a única coisa que temos é uma apagulação contínua de detritos domésticos na sequência daquilo que se identificou da fase anterior. Por fim, esta fase, este último piso, já com o edifício compartimentado, é uma vez mais marcado pela realização de fogueiras não estruturadas e dispostas de forma absolutamente caótica pelo espaço. Estas fotos acabam por não fazer jus àquilo que se passa. Portanto, em todos os cantos, no interior da sala, por todo o lado, vemos grandes fogueiras, uma perspectiva de norte para sul, grandes concentrações de fogueira e grandes quantidades de conchas, com a particularidade de, ao contrário do que se verificou na primeira fase, neste caso, os derrubos do edifício caem diretamente sobre estes níveis. Na primeira fase vemos que os materiais foram pisoteados e as conchas se encontravam reduzidas a pó, praticamente, porque foram pisoteadas e arrastadas e houve uma movimentação. Neste caso não, estas conchas se encontravam-se inteiras. Portanto, isto terá tido ocupações esporádicas e sobre isto acaba por colapsar o edifício, o que nos faz pensar que isto poderá corresponder, de facto, à fase final de utilização do sítio como mesquita e como rivato, mas certamente não do espaço como sítio. O que nos dizem os materiais arqueológicos, como já foi referido, não são muito favoráveis. Esta imagem ilustra a nossa desolação perante o que temos. Temos muito poucos materiais e muito fragmentados, essencialmente cerâmica comum, com âmbito cronológico muito lato, o que não nos permite, de um modo geral, são compatíveis com o período islâmico, mas é difícil depois situá-los dentro destas dinâmicas de utilização de cronologia mais fina. Há algumas exceções, não é? Temos materiais, cerâmica comum e cerâmica vidurada, enfim, podemos situá-los nas taivas, no século XI, e um pouco mais tardio, alguma cerâmica comum e federados, com corda seca também, que são do século XII. Portanto, a cultura material enquadra-se já na fase final da ocupação islâmica. Aquela estrutura negativa é identificada no interior da mesquita. Tinha na sua base um conjunto de materiais que nos permitiu tratar a sua desativação. É este conjunto de materiais, que se dá no século XI, XII. Portanto, as reformulações da mesquita, o fecho daquela estrutura negativa, a construção da parede, tudo isso será enquadrável já numa fase tardia da ocupação islâmica. Tentamos agora fazer o exercício de confrontar a estratigrafia do sítio com as materialidades cerâmicas e aquilo que nos dizem algumas fontes, consultados os trabalhos dos colegas historiadores. Sabemos, então, que esta zona da fachada atlântica é particularmente disposta, encontra-se particularmente disposta a ataques marítimos e fluviais, apesar de haver referências desde o século IX. Nós sabemos que, por outra investigação, por outras fases da ocupação do sítio, que esta pressão marítima e fluvial se mantém durante toda a época moderna e invasões francesas, guerra civil-liberal. Portanto, até a primeira metade do século XIX é uma constante e há muita implementação sobre isso. Portanto, é um sítio estratégico. Por outro lado, há referências à existência de dois castelos em Sintra, discute-se ainda a sua localização exata, concretamente na vila de Sintra ou, mais possivelmente, em Colage. Trata-se de um território iminentemente rural, é verdade, porém não deixa de ser referido também no século XI, Sintra como uma das cidades importantes do lugar, pensamos que este não será alheio certamente à proximidade a Lisboa e ao papel que o sítio terá desempenhado desde cedo justamente na proteção e na defesa deste território. Esta questão da pressão, do perigo que vem do mar acentua-se em um século XI, coerente com as reformações que temos na Mesquita, na altura em que a zona de Sintra corresponde ao limite ocidental, ao limite ocidental da marca inferior, que se começa a constituir no Val do Tejo. Há depois um conjunto de episódios que têm a ver com a passagem do cartel de Sintra para mãos cristãs e sucessivas conquistas. Portanto, há uma dinâmica grande sobre esse ponto de vista. Falamos aqui também já de uma fase mais tardia, a questão que envolve o comunarca noraguejo Ziggur e o próprio Dom Henrique, a questão da tomada do castelo de Sintra, enfim, as fontes permitem algum debate, mas o que é certo é que o castelo terá passado de mãos e houve ali dinâmicas nesse sentido, até à conquista definitiva do sítio, porém a sua funcionalidade de vigilância e de ponto estratégico não se esgota com a conquista e a confissão em 1505 parece-nos que é, de facto, a evidência dessa circunstância. Por fim, estamos em querer então, agora com mais evidências, porque temos duas mesquitas, estamos perante um sítio de rivado que tem paralelos, como já foi dito, em Guardamar e na Arrifana, também sobre o ponto de vista da disposição da arquitetura e da organização dos edifícios dentro do espaço. Infelizmente, a cultura material é insuficiente para adaptar as distintas fases que, do ponto de vista arqueológico, vamos identificando, porém adaptamos de uma fase de grande dinâmica nesta região do século XI e XII. A questão que se coloca agora é, de facto, como interpretar as reformulações e usos da mesquita. O abandono da primeira fase da mesquita, como há a grande reformulação dos tritos, de facto, não desaparece, porque há uma utilização continuada, como dizemos, os níveis são pisoteados e é uma utilização contínua. Não nos parece compatível com a utilização do espaço como se ela, bem sabemos, que é da Guadamara, que é a Arrifana, os rebotes que materialmente estão mais documentados, há níveis de ocupação, como se atesta depois, numa segunda fase, em que a própria mesquita passa a ter uma aldeira estruturada, mas não são coisas, apesar de tudo, comparáveis com o nível, digamos, de destruição que encontramos lá dentro. Portanto, fará sentido agora, ou faz falta agora, confrontar isto, tendo em conta toda esta dinâmica de conquista e reconquista e avanço e recuos na zona de Sintra e no Val do Tejo. Estamos em crer que o Alta Regia, pela sua posição estratégica, não seria certamente alheio a tudo o que se passava nesta claustra e certamente desempenhou um papel de relevância em todas estas dinâmicas, das quais temos algumas fontes, não todas, não é, é aquilo que tínhamos para lhes dizer. Obrigado pela vossa audiência. Obrigado pela vossa audiência. Obrigado pela vossa audiência. Obrigado pela vossa audiência.